Égua, retinha, abaixo e abaixo, abaixo e sombra de gelo. Égua, o que é? Dona Joyce, dona Joyce, tá lá confessando sozinha com as pontas. Égua, o que é? Não sei não, parece que ela foi traída. Mentira, égua que eu resolvi esse negócio da dona Joyce. Retinha, tem pessoal aí. Égua quem é? Não sei não, tá chamando lá fora, e dona Joyce tá lá confessando as pontas. Eu mando entrar, olha, se for aquela tal de Sibeli, e fazer TFDNA no meu filho, vou dar naquela égua. Não é não, é um dos casal. Oxi, tá de máscara? Eu reparei, se tiver de máscara, pode entrar. Mas se tiver sem máscara, pode mandar embora. Oxi, tá bom.